E agora, o que a gente faz? Agora, a gente tem que colocar isso daqui do formatinho que a gente usa lá na tabela da normal. Então, aqui, a gente tem que inverter esse sinal. Para fazer isso, a gente trabalha com a probabilidade complementar. Então, 1 menos P de Z menor que B menos 20 dividido por 5. Isso daqui é igual a 0,40. E agora, a gente pode passar esse menos 1 para lá, multiplicar tudo aqui por menos 1. Organizando melhor isso daqui, deixando só a probabilidade de um lado isolado, a gente teria isso daqui. Z menor que B menos 20 sobre 5, igual a 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. Então, agora, a gente já tem a probabilidade bonitinha e um valor aqui que é igual a ela. O que a gente vai fazer? Agora, a gente pega a tabela e, ao invés de procurar um valor de Z aqui, a gente vai procurar esse valor aqui, que é o resultado da probabilidade, no meio da tabela. Então, vamos procurar aqui o valor mais próximo que a gente tiver de 0,6. Vou tapar aqui rapidinho só para a gente procurar melhor. 0,6 aqui, ó, papapá, papapá, a gente poderia ter esse valor aqui, certo? Está bem próximo. Então, ó, aliás, vamos botar esse daqui que está mais próximo ainda. Repara comigo que aqui a gente tem 13 aqui de diferença e aqui tem 26, né? Então, vamos pegar esse valorzinho aqui. Pode pegar sempre o mais próximo que tiver. O 0,25. Então, ó, o que a gente está falando? Que esse valor aqui, qual é o Zzinho mais próximo que a gente tem de probabilidade 0,6? É o 0,25. Concorda comigo? Foi o que a gente acabou de fazer aqui, 0,25. Então, isso daqui significa que esse negócio todo aqui tem que ser igual a 0,25. Então, é essa igualdade que a gente tem que fazer. O B menos 20 dividido por 5 tem que ser igual ao 0,25. E aí, isolando o B aqui nessa conta, a gente tem que o B é igual a 21,25. E é assim que a gente resolve quando a gente tem o inverso aqui dentro, ok? Gente, por hoje é só. Foi uma aula bem longa, mas eu peço muito que agora vocês pratiquem bastante esse conhecimento nos exercícios, que é muito, muito importante a gente aprender essa matéria, ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí Tchau, tchau!